Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas. Tio Spook aqui novamente por um vídeo completamente fora do nosso contexto aqui. Eu acho que a Maria já percebeu que é uma playlist que vai ser pontual, vai ser só para a gente poder conversar de uma maneira informal sobre algo que está acontecendo comigo e que vai acontecer nos próximos meses. Então, se você está assistindo esse primeiro vídeo, é um vídeo de meta e transformação no qual eu, Rodrigo, pretendo passar. Antes, eu queria explicar para vocês o que está acontecendo, porque é algo que mexe não somente comigo, mas provavelmente muitas pessoas estão passando por isso e eu acho que vai funcionar como vocês entenderem que o Rodrigo é mais normal do que vocês imaginam, né? Que todo mundo, não, o Rodrigo tem superpoderes, o Rodrigo não sei o que, vê coisas. Não, cara, eu sou mais normal que muitas pessoas, tá? É o seguinte, eu acho que muitas pessoas que acompanharam o canal desde 2017 até hoje viram o Rodrigo num período de transformação contínua. Eu criei um apreço mais pela câmera, me divirto, a gente conversa, tal, eu criei uma afinidade graças aos meninos da Ponto 25 Filmes que me ajudaram bastante, que é uma produtora aqui de São Paulo, que eu morria de medo e eu também não entendi o porquê que eu tinha que ficar olhando para a câmera. Olá, como vai? Tudo bem? Câmera, para mim, é um negócio que é uma câmera, não é uma pessoa, parece que, né? Aí eu comecei a criar um apreço e mudei a forma de falar, brincar, a gente agir e tudo mais. Antigamente o Rodrigo era mais sério. E, assim, muitas pessoas, desde aquela época, viram o Rodrigo num processo de transformação. Só que não só uma transformação em senso de humor, a gente se divertir, mas fisicamente também. E esse é o ponto. O processo físico é um processo que hoje está me incomodando e que, a partir de agora, a gente vai dar uma guinada. E eu vou contar para vocês o que que acontece. Eu queria ter falado sobre isso em alguns podcasts, mas eu não consegui espaço. O único podcast que realmente era da área, os dois foram dois babacas e que eu não consegui conversar sobre o tema. Mas vamos lá. Todo mundo aqui sabe que o Rodrigo tem uma estrutura grande. Eu sou um cara grande. Eu não sou um cara pequeno. Eu sou um cara largo. Eu sou um cara que tem uma estrutura corporal que chama atenção, tá? Então, eu tenho uma estrutura grande. Por quê? Porque meu pai é desse tamanho. Porque minha família, descendente de italianos e franceses, os caras são grandes. Então, eu tenho uma genética grande. Essa genética grande me proporcionou atuar em certos esportes de uma maneira que realmente eu pudesse ser competitivo ou mesmo pudesse ter, vamos dizer assim, aproveitar essa estrutura. Então, eu sempre nadei, sempre pratiquei natação, embora hoje eu nem no mar eu entro, mas na época eu morei no Rio de Janeiro, fiz quatro escolas de natação, sempre gostei de esporte, sempre gostei de exercitar o corpo. Corria muito, muito, sempre gostei de atletismo, de corrida, tá? Por incrível que pareça, eu era bem leve, eu realmente mantinha um peso mais controlado. Tem um vídeo meu na internet de eu treinando musculação, tá? Eu vou botar aqui na lateral pra vocês verem, por isso que eu estou indo de lado aqui. Esse vídeo, ele é muito legal porque foi em 2010, num período que eu era grande. Eu não tinha o intuito de competir na musculação, até porque eu não queria ter um câncer no fígado de tantas drogas que hoje os atletas tomam. Claramente, Arnold, Frank Columbo, todos aqueles caras antigos se doparam demais, 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 tá? Não existia um controle de doping, não existia um controle sobre as drogas que vocês consumiam naquela época, mas hoje existe uma coisa bem mais complexa que esse tipo de drogas realmente afetam a estrutura do fígado de um indivíduo, toda a estrutura física, ela é alterada, mulheres têm até certas vozes alteradas, estruturas alteradas físicas reais. Então, a gente tem um pouco de medo, receio do que está sendo hoje prescrito pelos médicos para atingirmos uma estrutura física competitiva ou mesmo ter uma qualidade de vida momentânea, né? Porque ninguém sabe até onde isso vai. Muito bem, eu sempre gostei de musculação, eu entrei na academia aos 16, 17 anos de idade e vi resultados muito rápidos e com isso eu falei, bom, eu achei um esporte que eu pudesse pelo menos botar os bichos para fora, treinar e tudo mais. Porém, com a falta de instrução em termos de musculação na época, afinal isso torna-se só uma especialização em fisiologia que muitos professores acabam indo para poder atuar no campo da musculação e atletas que buscam esse tipo de desempenho. Muitas lesões foram aparecendo, então eu não tive a devida instrução em academia, mas parecia mais burro de carga porque a gente levantava peso, levantava peso. E aí as lesões foram surgindo, então lesão em ombro, joelho, até o ponto em que eu trinquei quatro vezes a costela e estava no mesmo lugar fazendo leg press com 500 quilos no aparelho. Eu bati alguns recordes pessoais e até posso falar para vocês, tinha uma academia na Avenida Bandeirantes que era a academia VIP, que era de uma rede que antigamente era 100% wellness, depois separou e aí virou VIP, treinava de madrugada e naquela academia eu conseguia atingir recordes, como no supino reto, bater 80 de cada lado, leg press com 500 quilos, às vezes eu conseguia fazer 300 quilos no lateral e até subir o peso com isso e aí as lesões foram aumentando e a gente nunca, eu nunca havia prestado atenção nisso. Até um dia, realmente em 2010, na hora que eu publico esse vídeo, eu estou, acho que no auge da musculação, no auge que eu consegui atingir. Estava com 100 quilos, com 8% de gordura corporal. Então eu estava muito, muito bem. Eu havia feito exames médicos naquela época, então eu tinha o acompanhamento de um médico do Hospital Sírio-Libanês. Esse médico, que era um cardiologista, me auxiliou horrores, me deu realmente medicamentos controlados, feitos em laboratório para mim, para que eu pudesse ter uma redução de peso. Eu trabalhava 16, 17 horas por dia em um banco de vestimento, eu era mais um escravo do sistema real do que uma pessoa que estava feliz trabalhando com isso. E chegou um ápice em que eu estava pesando 140 quilos antes desta época. Então, aquele vídeo eu estava com 34, 35 anos. Antes disso, uns 4 anos antes, eu estava com 140 quilos. Para vocês terem uma ideia, eu quase fui rejeitado em uma entrevista de emprego por causa desse sobrepeso. Quase fui rejeitado. Isso no exame médico-adminucional. Quando eu vi aquilo, aí eu corri atrás de médicos e aí sim eu atingi esse peso. Muito bem, só que em 2011 aconteceu um fenômeno comigo que foi muito interessante, onde meu corpo entrou numa crise nervosa onde eu não conseguia mais treinar. Eu não conseguia mais treinar, porque meu corpo estava repleto de lesões. E essas lesões, elas não estavam sendo avaliadas de uma maneira correta. Então, eu poderia estar exagerando muito em termos de treino. E isso estava errado. Eu não tinha a devida instrução, eu não tinha o devido acompanhamento. Eu simplesmente levantava o máximo de peso que eu conseguisse e dane-se. E meu corpo que se adaptasse àquilo. É ruim, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu em 2011? Eu tive uma crise nervosa dentro da academia. Fiquei irritado, fiquei nervoso, angustiado. Não sei o porquê, me deu vontade de ir embora. Peguei as coisas e fui embora e nunca mais voltei para a academia. Naquele período, eu falei, não, eu já jogava airsoft de final de semana e tal. E, de repente, eu falei, não, eu vou me federar num esporte e vou fazer o esporte de final de semana. E vou continuar, pelo menos, me divertindo, praticando exercício físico. Não foi o suficiente, claro que não. Meu corpo precisava de treino. Treino. A gente está condicionado a um tipo específico de treino. E não é ficar parado num campo ou correndo de um lado para o outro, que é o suficiente. Então, eu precisava voltar, mas eu não tinha motivação para isso. Muito bem. O que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, o que que eu quero fazer e tal. E fiquei parado todo esse tempo. Há uns dois anos atrás, durante uma prática religiosa, eu fui fazer uma prostração e eu escutei um cleque no meu ombro esquerdo e que me impediu de levantar o braço. Ninguém sabe disso. Olhei para a Dani e falei, ferrou. Eu não sei o que está acontecendo. As articulações estão começando a dar problema. Fui fazer ressonância magnética e foi descoberta um problema seríssimo de uma lesão no meu ombro esquerdo, onde a cartilagem já não estava mais existindo. Ou seja, o meu ombro estava travado. Eu não conseguia levantar o braço. Corre de um lado, corre para o outro. Vamos fazer exames, vamos fazer exames. Exame de sangue, faz todos os exames e tudo mais. E só na ressonância eu já havia visto o laudo de que era uma enfermidade séria. Eu falei, ferrou. Eu não sei o que fazer. Eu não posso ficar assim. O médico falou, você vai ter que voltar para a academia. E com urgência. Porque se esse ombro travar, você não levanta nunca mais. Eu comecei a fazer alongamento dentro de casa e comecei a trabalhar com as terapias alternativas aplicando em mim. Curiosamente, funcionou. Porém, eu precisava exercitar e desenvolver uma musculatura capaz de dar apoio ao ombro para fazer este movimento. Muito bem. Discutindo com a Dani, falei, não, eu vou voltar, vou voltar para a academia. Não me interessa, não me interessa, não me interessa argumentações. Ah, Covid, foda-se. Eu não posso ficar parado. Eu não vou perder meu ombro por causa de idiotices. Tudo bem, vamos tentar achar uma academia, então, que seja mais reservada, uma academia mais tranquila, uma academia que realmente seja mais, vamos dizer assim, reclusa a um tipo específico de público e não que nem Smart Fit que, pelo preço de 30 conto, vai todo mundo treinar, né? Muito bem, pesquisamos algumas redes de academia, eu falei, eu vou treinar Dani, eu não vou ficar parado. Eu não posso ficar parado. A Dani foi no médico, enquanto a gente já estava vendo academias e tudo mais, ela foi no médico, foi num gastro fazer um check-up e eu aproveitei e falei, tá, eu vou junto. Eu preciso, além de acompanhar a Dani, claramente, nós somos parceiros nisso, eu preciso fazer exames médicos também, pra saber um check-up como eu tô, né? O último check-up que eu fiz foi há seis, sete anos atrás, oito anos atrás. E tudo bem, não tinha nenhum problema, foi constatado pedras no rim, na qual eu, pelo meu sistema de tratamento mesmo, aplicando em mim mesmo, consegui retirar algumas pedras. Então eu falei, ah, deixa eu ver como é que tá, cara, depois eu conto como é que é tirar uma pedra do rim por meio de técnicas alternativas, é insano. E eu tirei mesmo, o negócio explodiu na privada, o som foi monstruoso, parecia, sei lá, que eu tava jogando Airsoft no banheiro. Ela foi no gastro e eu fui junto, e o gastro, obviamente, me colocou contra a parede, né? Ele olhou pra minha cara, olhou pra minha barriga, falou, quanto é o seu pés? Eu falei, não tenho a menor ideia. Fizemos a pesagem, eu estava com 125 quilos. Isso foi mais ou menos em outubro de 2020. 125 quilos? Falei, é. Parado? É. O senhor não faz esporte? Como? Não consigo, né? Nesse período de pandemia, como é que a gente vai pra academia? Eu, por mim, tava lá, mas... Não, 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 o senhor vai ter que fazer, vai ter que perder peso, vai ter que reduzir. Muito bem. Saí de lá, puto, né? Olhei pra Dani e falei, ninguém vai me segurar, eu vou voltar a treinar a Dani em si. Encontramos uma academia, e nesse meio tempo eu me comprometi a fazer alguns exames médicos pra verificar, fazer um check-up geral. A Dani fez os exames dela, acompanhei, não deu nada, ela tava extremamente saudável, e aproveitei e voltei lá pro médico e peguei as guias para os meus exames. Exame normal, tireoide, exame do fígado, ultrassom, tudo aquilo lá que a gente faz check-up quando atinge já os 35, 40 anos de idade. Tô com 45. Muito bem. Fiz todos os exames e achei uma academia. Isso foi em novembro, última semana de novembro de 2020. Achei a academia. Entrei numa academia cara, não é uma academia barata, mas é uma academia, assim, academia estúdio, vamos colocar dessa maneira. É uma academia onde poucas pessoas treinam, tem uma equipe de limpeza que fica toda hora limpando os equipamentos, sabe, o cara levanta, limpa, o cara sentou, já limpa, limpa você junto, limpa todo mundo. Assim, eles tinham um comprometimento enorme com as pessoas e eu me senti mais seguro. Falei, não, aqui eu vou ter que treinar. Muito bem. Fiz os exames e tive algumas surpresas. Os exames eu fiz em janeiro de 2021. Então, eu iniciei os tratamentos, eu iniciei a academia em final de novembro e começo de janeiro, quando eu fui fazer os exames, eu já estava com 10 quilos a menos. Eu bati 115 quilos, eu consegui sozinho reduzir 10 quilos. Só com treino. Que treino? Sentava a bunda na bicicleta e pedalava, 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 pedalava sem parar. Eu fiz isso durante umas duas primeiras semanas, só aeróbico. Só, só, só. Eu ficava uma hora transpirando sentado na academia. E isso me fez bem. Eu consegui reduzir 10 quilos sozinho. Fiz os exames médicos e constatei um pouco de gordura no fígado por causa da redução de peso. Então, o fígado reagiu com essa mudança rápida de peso. Mas o próprio médico que fez o ultrassom olhou e falou, não, fica calmo. Isso aí realmente é um reflexo da redução de peso, não vai te afetar em nada. Fiz o ultrassom do rim. Eu já tive pedra renal por causa de excesso de Gatorade, que eu tomava todo dia um Gatorade. Isso me causou muitas pedras renais. Hoje não existem pedras, só existem pequenas areinhas. E ela mesma, a médica, falou, não, não tem nada, pode ficar tranquilo também. E alguma falta de vitamina, porque eu não como carne. E o fato de eu não comer carne me afeta muito em ferro e algumas outras vitaminas. Então, eu acabei suplementando isso por suplementos que eu compro já manipulados e que me auxiliam muito na complementação de certas substâncias que meu corpo não possui. Ok, comecei a treinar. Agora o problema era eu comigo mesmo. Por quê? Porque eu venho de uma programação mental onde pegar 500 quilos no leg é fácil. Onde eu venho de uma programação mental onde pegar 80 quilos de cada lado num supino reto é fácil. E quando você fica anos e anos e anos parado dentro da atividade física, você senta no aparelho e você dá o primeiro cleque e você fala, oh oh, ferrou. E isso aconteceu. Quando eu fui fazer o supino inclinado com o dumbbell no banco, o meu ombro travou e eu vi estrela. Eu larguei o peso e fui para casa imediatamente. Botei meu ombro ali em banho-maria dentro das técnicas, usei obviamente algum analgésico para também complementar esse tipo de coisa e eu me assustei. Eu falei, ferrou, eu não tenho como fazer mais musculação, meu ombro não está permitindo. Fiquei mais duas semanas só no aeróbico e aí alguns professores da academia se manifestaram, chegaram para mim e falaram, oh, vamos conversar. Dois professores se manifestaram, o Gabriel e a Débora, tomaram partido e falaram, você não pode ficar no aeróbico, você tem que fazer musculação, cara. Eu como. E aí eles começaram a me acompanhar dentro desse processo. Então a postura correta, a posição correta, o que dói, o que não dói, aonde eu posso fazer inclinação, até onde eu consigo fazer o processo de trabalhar essas inclinações, angulações do ombro para que eu consiga exercitar os grupos musculares que envolvem a estrutura do ombro. Seja o bíceps, seja o peito, peito superior, eu precisava ter mais segurança. E aí eu comecei a tomar mais coragem para fazer os exercícios. Eu não queria perder o meu ombro por causa de uma idiotice. Hoje eu estou voltando a pegar um peso satisfatório. E me assusta porque com a correção que eu passei, a coisa começou a funcionar. Então eu tenho mais segurança para fazer uma elevação lateral, unilateral, com 13, 14, 15 quilos, 16 quilos, sem problema nenhum, sem dor. Consigo fazer remada alta com 25, 30 quilos sem dor. Consigo fazer pulei no banco, ou seja, fazendo remada com 90 quilos e sem dor. 90 quilos. O meu recorde foi 120, hoje eu estou pegando 90 quilos. Eu consigo fazer bíceps, tríceps, atingindo um realmente, assim, um peso muito bom para poder carregar. Então, tem algumas máquinas que eu já estou com 75, 80% de carga da máquina e não do meu corpo. Então, assim, eu estou vendo resultados mais rápidos hoje graças ao apoio de pessoas que têm me auxiliado. Consegui perder 10 quilos, voltei ao médico. O médico olhou, viu os exames, se assustou, falou, cara, que força de vontade você tem? Falei, pois é, não é uma questão de força de vontade, é uma questão de saúde. Eu não posso me manter com 120 quilos. E aí ele me deu um remédio. Esse remédio é um remédio que eu não sei, vou começar a aplicar hoje, eu estou gravando esse vídeo, dia 20 de fevereiro. Eu vou começar a aplicar esse remédio na segunda-feira, tá? Então, vai ser dia 22 de fevereiro, eu vou iniciar as aplicações desse medicamento. E a gente vai fazer o acompanhamento dessa aplicação. Então, vocês vão passar junto comigo por essa etapa de perda de peso. E a gente vai conversar sobre. Vai ser um processo bom, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, meu único receio é a questão de lesões, que eu não quero voltar a ter essas lesões. E como o Rodrigo vai se comportar em termos de sistema nervoso. Ainda não fiz as mensurações. Eu vou fazer essas mensurações na própria segunda-feira ou antes eu faço as medidas entre bíceps, tríceps, tórax, quadril, cintura, coxa. Eu vou apresentar para vocês todas essas medidas e a gente vai ver se esse remédio realmente tem efeito ou não. Eu estou com a bula dele aqui, é o Saxenda. São injeções que vão ser aplicadas em mim. São injeções de enzimas relacionadas ao aparelho digestivo. Então, é como se o meu organismo se retroalimentasse, ou eu mesmo me alimentasse, de novo, pelas próprias enzimas que o meu corpo produz. Só que eu estaria direcionando o dobro, o triplo, de produção enzimática para mim. Então, são substâncias que são produzidas pelo próprio intestino, de acordo com o que o médico me falou. E que eu estaria aplicando novamente em mim com o intuito de queimar essa gordura e saciar apetite. O que eu como hoje? Nada. Eu vivo de chá, então eu tenho chá gelado aqui que fica comigo o tempo todo. Eu sempre faço chá solúvel. Eu tomo 3, 4 litros de chás por dia. Então, eu tenho um fator diurético muito bom. Por isso que meu rim acaba sendo sempre limpo, o que eu recomendo muito a vocês. Eu como praticamente pasta de amendoim com proteína isolada. Que é uma pasta específica, que eu consumo em uma quantidade elevada. Mas também é tipo, duas colheradas de manhã, duas colheradas à tarde, alguma coisa à noite e acabou. Treino em jejum, só que tem um porém. O meu treino geralmente acontece de tarde. Então, eu fico 16 horas em jejum, tomo pré-treino e vou para a academia. Eu vou trazer tudo isso para vocês, para a gente poder debater e discutir. Porque, assim, eu não tenho fome. Eu sou uma pessoa que, por incrível que pareça, isso daqui é uma genética. O que eu estou passando não é gordura de comer, 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 comer. Mas é uma estrutura corporal da própria família. E essa estrutura é que eu estou combatendo. Ou seja, eu estou tentando corrigir o meu metabolismo para que eu possa ter uma qualidade de vida. Então, eu estou brecando o meu metabolismo, fazendo com que o meu metabolismo aja de uma maneira saudável para o resto da minha vida a partir de agora. Então, com as suplementações em vitamina, comendo pouco, mas comendo saudável, tá? Tendo complementos ali de treino, onde eu possa realmente me apoiar em ter queimas de gordura, por meio de pré-treinos ou outras substâncias, isso tem me ajudado bastante. Então, a partir disso, a gente vai conseguir trabalhar um novo Rodrigo. A ideia é perder realmente 20, 25 quilos nos próximos três meses. É sério. Com o apoio do remédio, academia ao extremo e a dieta, a ideia é chegar a 100 quilos em um mês e meio, no máximo dois meses. E eu vou fazer o meu esforço para isso. Treino já está acontecendo, minha estrutura corporal já mudou, eu acho que algumas pessoas já perceberam isso. A programação do meu corpo está agindo de uma maneira extremamente rápida. O meu corpo está relembrando toda a parte do treino, toda a parte da musculatura, ela está voltando a ser compensada. E eu espero que eu consiga atingir pelo menos 90% da carga que eu pegava antes, ainda nos próximos meses. Ou seja, hoje, para vocês terem uma ideia, só a parte de remada que eu faço, eu já estou pegando unilateral com 80 quilos. Uma mão, 80 quilos, puxando para mim. Pulei, barra, 90 quilos. Tríceps pulei, pô, aí é 50 quilos fácil. Bíceps também, em torno de 40 quilos, fazendo o Hummer. Quer dizer, eu já estou com uma programação muito boa, graças aos professores que têm me corrigido. E a ideia de acreditar que não é ficar parado que eu vou corrigir a dor. Mas sim, eu vou reeducar a minha dor em prol daquilo que eu preciso. Então, é um compromisso que eu vou assumir. É uma meta que eu vou colocar aqui e vou correr atrás. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse é o primeiro vídeo dessa série. Eu vou mostrar para vocês os suplementos que eu tomo. Eu vou mostrar para vocês o remédio. E eu vou mostrar para vocês... Na academia, eu não vou filmar o treino. Talvez, talvez eu consiga gravar alguma coisa. Até porque tem exposição da academia, exposição de outras pessoas que podem passar e serem gravadas no vídeo. E eu odeio telefone celular durante o treino. Eu não levo. É uma hora de treino constante sem parar. Eu não fico no telefone celular. Eu não olho o telefone celular. Eu só carrego e deixo dentro do armário. Só. Então, eu vou ver a possibilidade de documentar algum treino que realmente ali se destacou. Algum exercício que eu olho e falo. Cara, olha isso. Olha quanto eu estou pegando. Perna é ridículo. Eu já estou zerando as máquinas de perna da academia. Como eu não tenho lesão na perna, por enquanto não. Hoje está ardendo muito o treino de perna. Então, no lateral, 100 quilos brincando, não tem problema nenhum. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. De novo, é um compromisso que eu estou com vocês e comigo. E eu vou tentar trazer isso como uma forma de incentivo às pessoas que realmente a gente pode mudar. A gente pode mudar a nossa vida, a nossa alimentação, a nossa forma de lidar com o nosso espelho. Pelo menos manter um corpo saudável. Não é uma estrutura de ego, não é uma estrutura de vaidade, mas saúde. Eu tenho 45 anos. Se eu não conseguir perder peso agora, eu vou ter muita dificuldade de perder peso mais pra frente. Porque o meu metabolismo vai ficar mais e mais e mais lento. E eu não posso aceitar essas condições que o meu corpo está tentando impor. É isso. É um vídeo longo, mas é o primeiro de uma etapa onde a gente vai mostrar pra vocês uma mudança corporal. Quis documentar isso, não sei porquê. Mas talvez sirva de apoio pra alguém que realmente precise acreditar. Tá bom? Então, assim, eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Por favor, esse é um vídeo fora, que é simplesmente pra mostrar o dia a dia de como a gente tá lidando com essa questão de saúde. Tá bom? Então, eu vejo vocês nos vídeos normais que a gente coloca no canal com relação à espiritualidade. E vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer.